Hey! Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Hey! MF no Rio Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Oh não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer disso Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra... Chama, 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 vai, 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 vai! Oh, vem sentando Oh, vem jogando Oh, vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Oh, vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Tu já falou que tu me quer também Não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô, Rio de Janeiro Joga tudo em cima e canta Canta, diz Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai! Vem jogando Vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh, 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 oh Hey! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ja, ja!